E vamos lá. Vai começar o jogo, saque é da Maísa. Gucci vai jogar contra o atleta Alan Sarmento de Jacareí às duas horas. Consegue seu terceiro ponto na mesa 1. Tem Kazuo Matsumoto e Diogo Silva. Promete ser um jogão e às duas e meia Júlia, Takahashi e Marina. Bastante típico desse material, não sei se a Maísa está usando um curto ou um médio, mas ficou nítido nesse ponto. Atletas que ficam jogadora e treinadora, a Maísa está fazendo essa transição também. Por enquanto tem desempenhado bem nas duas funções. Vai mostrando. Quando é um absoluto, como é o caso desse TMB, às vezes acontece, né? Sim, pode acontecer. Depende muito do cruzamento, né? E aí, essas situações podem acontecer, sim. Agora uma trocação mais... Maísa para a mesa, conseguiu empatar. Jogo bem disputado até o momento. Maísa aqui não tem uma bola muito forte, mas tem bastante regularidade, consegue colocar bastante bola na mesa. Maísa para tentar criar uma vantagem. Se tivesse passado, ia complicar para a Tamires ir buscar. Vem aí a Maísa. A Maísa tem o set point, tem a chance de vitória. Devolta 11, tudo igual. Ficou tão fácil assim não. Quem ficar com esse primeiro set vai ter que ir lá tirar o ponto da sua adversária, que entregar ninguém vai. Olha só que trocação de bola. Beleza? Saca para o sete a Tamires. Suas melhores bolas, bolas de muita qualidade. 14x14. E agora é rede fora. Ponto. E vai começar o segundo set no saque da Tamires. Está valendo. Todos os mesas-tenistas do Ceará. Não sei se você pediu para mandar um abraço. E a Tamires bota dois a um. Tem o saque. A Maísa. Porque o adversário está impondo esse erro, está gerando esse erro com troca de ritmo e efeito. Está ali com o técnico Francisco Arado, conhecido como Paco, técnico da seleção masculina. Ele que, se a Tamires for avançando, pode fazer a final com a... E aí, se isso acontecer, Johnny, acho que já... Não sei se aconteceu ainda aqui na mesa principal, mas quando há o jogo... Mas com certeza o Paco vai estar muito feliz se as duas chegarem na final. Aí ele sobe aqui na nossa transmissão, senta na cadeira... ...por duas atletas de São Caetano. 6x4, Tamires na frente. João Paulo, abraço para você. Para o seu pai também. Serviço pode aumentar essa vantagem. E é o que acontece... Tenta ser um pouco mais ofensiva no contra-ataque, está botando para fora. Então tem tudo para levar esse segundo sete e ficar bem próximo da vitória. É da Maísa. A Maísa precisa sacar bem ali para tentar buscar o empate. Sete, ela não vai vender. Vai deixar ela ganhar esse sete fácil, não. E está aí. Salve aí para a Associação de Tênis de Mesa de Itajubá de Minas Gerais. Tênis de Mesa de Itajubá de Minas Gerais. Para o Mauro da Saúde de São Paulo. Abraço para o Jorge do Independente. E aí, pessoal, continuem acompanhando a transmissão que está muito bacana ter vocês aqui com a gente. Depois do momento maligno do... Na hora. Está mostrando que não quer ter um quarto sete, quer acabar aqui no terceiro. É, o pessoal que não é do Tênis de Mesa pensa que é a personagem do... Isso, o backhand freak ali, aplicando efeito lateral na bola. E o porquê chiquita, né? Porque o movimento como é lateral parece uma banana, né? E aí tem gente que chama de banana. Aí, então, a explicação... 4x4 é o placar. É, uma atleta bem ofensiva. Consegue colocar bastante potência nos golpes, né? Principalmente no forehand. Para tentar aumentar esses dois pontos de vantagem. Silva, o Eduardo Tomoi, que ainda está vivo na competição, sim. Ligou do Luiz Anjos na última partida. Não tenho acesso... Saque da Maísa. Tamires. Da região do país, você chama de uma forma. Bola com efeito por baixo. Voltou no pino da Maísa. Vem um pouco mais sem efeito, né? No placar. Ela vai tentar encostar agora. Vai sacar para tentar empatar a peleja a Tamires. E é o que a parte prevalecendo ali. Boa parte da disputa. Exato, porque o jogo foi, de fato, muito disputado. Fica. Vai caprichar no saque agora a Tamires. Manda para fora. A Maísa Santos fecha seu primeiro set. 11 e 11. Vai começar o quarto set no saque da Tamires. Vai para o saque aí a Tamires para o seu segundo serviço. A Maísa dev... Bola. Sobrou o cachorro grande, né? Agora é só jogo forte. E é assim que começa uma trocação. Desculpada. E mais uma... Vai levantando até da cadeira aí com... Essa bola que vai se acelerando cada vez mais. Olha só, mais uma troca. Saque a Tamires. E olha o que ela fez. Teve muita paciência. Foi... Excelente recepção da Tamires. Quatro. Garantindo ponto. Segue viva no jogo a Maísa. Agora vai precisar caprichar agora a Maísa. Excelente bola de ataque. Vai empatar o jogo. Mas não acontece. Joga essa bola fora. Tem o cumprimento. Aí com a arbitragem. A Tamires Fucasse passa de fase. Ela avança. A Maísa Santos se despede da competição. A gente vai confirmar aqui, ó. Vai para as quartas de finais, então, a Tamires Fucasse.